E aí eu estou chegando e será que é aqui mesmo que eu tenho aqui eu acho que ali no final o negócio de medicamento já tá ok ó e essa bolinha amarela não é aqui não em é que sim é uma galinha e aí e fala aí meu brother já cobrei as pessoas já e aí 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 o cara me sinto até mal ajudando uma jota e fazer isso mais não tá vamos ver que eu vou fazer agora eu posso falar com queira sobre a informação sobre os odrisco e com os é uma metis ou reverendo swanson acho que eu vou falar com reverendo swanson tem mais alguma coisa ainda tem esse cara aqui ó e eu sou procurado vivo morto ali ó e aí eu vou tentar resgatar os chandros com a saudade jacobês que estão com ele em blackwater não vou para blackwater agora nem a pau e aí e aí vamos falar com reverendo e aí 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 o que é que houve e aí e aí eu desmontei do cavalo sozinho ah, não posso montar nele aqui dentro não sei por que tem essas regras mas, se tem regra é para seguir é o que dizem e aí caramba, muito cavalo cozinhando feijãozinho ali vambora vamos pegar o rumo vamos caralgar dentro da área do acampamento eu não posso então, ficou uma coisa vermelha lá atrás mas também eu não sei o que é não sei se é inimigo vamos lá, o cavalo já está mais potente agora ele já aguenta cavalgar durante um tempo maior quanto mais você usa o cavalo mais tempo ele fica cavalgando com você cheguei no local reverendo está lá dentro é o que eu acho come on what's the hold of Mr. Borgin I took your advice sir, I took your advice and your God has finally deserted you what are you talking about I took your advice sir, I have removed myself from Morpheus' embrace no more shall I sink, sir I am free I am free you don't seem free, friend you seem drunk sit down, reverend we ain't finished you ain't finished look at him he's finished none of us pours liquor down his throat friend I just want him to play now firstly we ain't friends don't make no mistake on that subject now secondly he can't hardly see let alone reason reasoning ain't never been one of my strong points neither but seeing I do just fine want to step outside or do a business here I just want him to finish the game why can't we all just get alone these are good men after their children of God their children of God let's just break it down after you and me uptown how's it about you playing in this place that seems fair fair sure but I have to play the game and everyone will see I don't want to play I don't mean to spoil your fun I got things to do you sure? quiet sure I gotta get him out of here come on Reverend let's get you you were trying to roubar o reverend where did he go? I don't know I was talking to you ah gentlemen Reverend Reverend Swartzman where did you come? never gonna stop no he'll never gonna stop no 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 excuse me I'm sorry you see a drunken idiot priest wandering around or we saw him smell him and avoided him he went that way thank you man you look kind of crazy mister no you have no idea Real não o cara tava bêbado se arrastando nem é possível que ele foi muito longe não o meu folio pra segundo é 75% Ei! Corre lá, velho! Vou proteger! Velho, você defende bem, não é possível! E aí! Ah, velho, testemunha! Você tá de brincadeira! Eu tenho que ir atrás da testemunha, velho! Quase! Calma aí! Corre, bicho! Tá, errou, errou! Vai, vai! Corre, 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 corre! Não é possível que eu não consiga pegar um cara desse! Não! Eu vou correr até onde, velho? Atrás desse cara! L2 pra interagir com a testemunha! É, eu tô tentando, né? Calma aí! Eu não consigo... É, eu não consigo beber o tônico! Morri? Eu morri por causa de corrida! Não acredito não que eu morri tentando correr! Eu tenho que matar esses caras, bicho! Não pode deixar correr, não! E outra, como é que eu bebo esse tônico, velho? Ah, vambora, 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 vambora! Corre por aqui! Eu já sei por onde você vai! Dê-te a testemunha! Não tem ameaçar, né? Tá de brincadeira, né, velho? Bater o reverendo Swanson Filho da mãe, velho, esse reverendo é doido! Eu consigo subir? Consigo! Velho, eu só quero saber Selecionar um item em qualquer direção Restaura Solte L1 para usar Beleza! Agora, até quando eu vou conseguir correr? A gente tá longe, velho! Eu já tô ficando morto de novo de cansaço Ah, legal, agora vem um trem Vambora, liberta o novo, velho! Vamos ter que pular, hein? Não pôr nada não Ah, não precisou Filho da mãe, velho, esse reverendo deu trabalho, bicho! Vou ter que jogar ele no cavalo e levar ele pra... Mas só que acho melhor amarrar ele O que diabos está acontecendo com você? Me derrindo de uma caixa assim? Foi um tremendo trem, você louco Basta! Eu tenho sido ruim de novo, Sr. Morgan? Desculpe! Eu gostaria que eu fosse diferente Eu gostaria que eu fosse diferente Vamos te dar de casa De casa? Isso é maravilhoso É, eu tenho que pegar o reverendo, não vai ter jeito não Eu por mim amava ele, mas... Agora eu tenho que levar ele de volta Só pra atrapalhar, né, reverendo? Não vou correr no meio da linha do trem, não Vai que o trem aparece aí Caramba, vai olhar o gráfico desse jogo, bicho Eu não me canso de ver Vamo lá, vamo devolver o reverendo Do acampamento Pô, tava tão longe assim do acampamento nem... nem bravo Vamo dar uma descansada Que o cavalo já tá nas últimas Só posso ficar cavalgando direto assim quando... O cavalo tá com fôlego total Amarrei seu cavalo, eu amarro depois Agora eu tenho que levar o reverendo pra cama Esses bichos dando trabalho, velho Eu vou te contar, viu Tava bebendo Eu já entrego logo, não quero nem saber Amarra ele pra ele não beber nunca mais Amarra ele pra ele não beber nunca mais Se desbloquear o desafio de apostador Vem fica o registro pra mais informações, tá? Ah, vamo ver agora Pra onde que eu vou Eu posso falar com o Kieran Ou eu posso falar com o Zé Matthews Eu vou falar com o Kieran Vou marcar certinho aqui Vambora, é pra cá Vambora, é pra cá Aí, acho que no caminho eu vou comer um ensopado desse aí Também sou filho de Deus, rapaz Que te seguindo o que, Broca? Ficou maluca? Só tô comendo um ensopado aqui Só tô comendo um ensopado aqui Comei, comei Deixa eu falar com um camarada aqui Me ajuda Me ajuda, me fala com eles pra mim Ficou? Não te grita, rapaz Ficou 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 a sua gangue Eu não posso Ficou, rapaz Certo Certo Ficou 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 Eu estava pensando que o Sr. Williamson poderia ter uma palavra. Você não sabe nada, senhor. Eu disse todos vocês. Eu não sei nada. Eles não são amigos de mim. Eu só vi com eles por um tempo. Você vê, nós ouvimos essa parte, então como você diz a verdade? Isso é o que você quer dizer. Ele ouviu, então a próxima vez que ele abriu sua boca, é para nos dizer o que está acontecendo. Quem é que eu sou? Um garoto de O'Driscoll não poderia abrir sua boca, mas ele diz uma mentira. Vamos cortar as bolas do cara se ele não falar. Agora ou agora, depois que temos esses pequenos garotos. Ok, ok, escuta. Eu sei onde o Driscoll está pegando, e você está certo. Ele não gosta de você mais do que você gosta. Ele está no capítulo 6. Eu vou levar ele lá. Serio, eu não gosto dele. Eu quero dizer, eu gosto dele mais do que eu gostaria de você. Não, 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 não. Ok, então, parceiro. Bora lá, tem que levar a gente até lá. Faca de arremesso. Eu não gosto do Driscoll. Você é claro que o diabo foi. John, Bill, vem aqui. Eu tenho uma chamada social que precisamos fazer. Onde estamos indo? John, você pega esse pequeno rádio com você. E não tem nada de nada. E não tem nada de nada. Claro. Você tem que pagar seus amigos nossos respeitos. Você está nos levando ao Colt? Isso é o que ele diz. Vamos lá. Eu estou levando você para ele. Olha, eu vou dar mais direções quando estamos próximos. Mas se eu sei onde estamos, eu vou passar o seguinte. Calma, rapaz. Estou aqui na frente, cuidado. Quantas vezes eu tenho que dizer? Eu não sou um Driscoll. Você parece um e... Você tem que... 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 Eu tem que... Eu tem que... Você 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 tem que... Eu tenho que... Eu tenho que... Você tem que... Você tem que... Você tem que... Eu tinha que... Eu estava pedindo a eles. E eu estou fazendo a eles. Eu estou fazendo você a favor de te dizer sobre isso. Se a próxima vez que você quiser me algo, você tem que... Dê-me a me. Em vez de se esconder em algum lugar. Espero que a oportunidade 들어오�sse a mencionar. Eu espero que você tenha... Eu vou-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ah, então você pode falar com o camarada quando você está cavalgando e emparelhado com ele Foi o que eu fiz, né? Segurei ele dois, apertei o quadrado e eles estão conversando Ele puxou um assunto e começou a responder Caramba, olha o vinho de chuva ali Eu vou te dar uma coisa Eu tenho uma ideia de que você faz com seus inimigos Quando você colocou essas caixas na minha parte Bem, você ainda tem essas caixas? Eu tenho um cão Não vai ser tão limpo, mas vai fazer o trabalho Ficou isso em sua mente, meu amigo Vamos lá, para onde é que a gente está indo Acho que o cara vai mostrar onde é que eu esconderijo da gangue dele Tenho quase certeza Eu vou te dar uma coisa Você sabe, vocês todos não são tão diferentes dos O'Driscolls O que você disse? Eu estou assistindo você todas essas semanas E... Você está ligado em um bão Você não sabe nada sobre essa gangue Sim, bem, eu diria que você não sabe muito sobre os O'Driscolls Mas talvez eu sei mais sobre você do que você sabe sobre eles E eu sei tudo sobre eles, então... Fale-nos, como nós gostamos desses mongrelos? Você está ligado como eles? Você está ligado para sobreviver como eles? Você vive raro Você vive difícil Você vive difícil Você lutou contra a lei A natureza Você está ligado por você Você vê? Isso é por isso que você está em O'Driscoll, O'Driscoll Você está ligado para sobreviver Nós estamos ligados Liberos O'Driscolls é um cidadão e um cidadão O'Driscolls é... O'Driscolls é mais como um professor Desde onde eu estou, você só parece o mesmo que tudo Você parece, mas você não vê O'Driscolls,閉ma esse garoto O'Driscolls é o suficiente O'Driscolls, nós estamos quase chegando Agora, quem sabe se esse filho de puta que temos com nós está falando de verdade Mas se é o que ele diz, o'Driscolls é o que diz O'Driscolls é aqui Nós podemos fazer anos de combate Aqui e agora Ok, agora, agora, corte, a esquerda aqui Nós vamos para a luta e para a luta Nós vamos para quietos Temos que eles saibamos Como nós encontramos Temos que não se arrumar as coisas Mas se nós fazemos Nós vamos para a luta e mais Sendo isso como nós sabemos, ok? Ok? Ok, por mim Com você, Morgan Com você, Morgan? Ok, então Com as árvores aqui Para ver armas armazenadas, segure ele em um quando montar do próximo com seu cavalo Para se aproximar futuramente Selecione armas silenciosas Como o arco ou as facas de arremesso Cadê? Ah, faca de caça Não tem de arremesso, não? Faca de caça, lampião Eu prefiro arma longa Eu estou com o arco atrás de mim Está tranquilo Selecione-me, ok? Não é longe Nós talvez compartilhamos um arco Mas nós não somos amigos Lembre-se Eu estou assistindo você A cada momento Eu não vou te matar agora Vamos lá Vai ser suicídio Você vai morrer, garoto Mas você vai perder suas bolhas primeiro Jesus Cristo Vamos lá Cadê? Onde é que é? Ah, é ali, né? Alguém está vindo Então, ah, quem vai dizer Nós não temos nada para o parque? Deixa eu pensar O cara que espuma o jogo Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Não, nós não vamos cair por isso Nós vamos esperar Para que você possa dizer Para que você possa dizer Sim, sim, sim Se alguém realmente vai Escrever o messenger Será que eu vou ter que usar o arco? Não, não, não Vamos mandar o rio Peraí, eu ainda tenho o arco aqui comigo? Tem Cada um vem um Matar com faca É, não deu certo a faca não O que vocês estão atirando? Ih, caramba, galera Olha aí Caramba, há um ano eu correi com ele E é o mesmo cara que está atirando em mim, caramba Cadê esses caras? Aí Dei dois tiros no cara, eu quero que ele tenha caído Minha na frente Cadê vocês? Cadê vocês? Não estou vendo ninguém Ah, tem uns camarada por... Mas está longe pra caramba Calma aí Eu continuo sem... Ah, tá, tá Calma aí Vai, calma Vai, 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 vai Ih, tem gente de trás também, é Tem um aqui Tem um aqui Morreu Não Levantou Uai Odeu na cara dele É, eu me protegi num lugar aqui que eu não devia estar, né, nem a cara Cadê ele? Cadê ele? Tome 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 embora, mas não sei antes se eu saquear eles Calma aí Aí, tomei um remédio Eu não sei porque que aquele relâmpagozinho ali ainda tá vermelho Vou andar, mas eu vou andar com a minha arma na mão Vou andar mais mole não Vamos aqui aos caras lá da floresta Depois eu volto aí Provavelmente eu não vou precisar comprar nem revolver nem munição Ah, você já saqueou a galera toda aqui? Não boto feno Pô, eu já saquei os caras, velho Tá bom, já vou Eu tenho que ver aqui nessa cabana A entrada não é aqui É bom que eu já dou uma olhada por fora pra ver se não tem ninguém na espreita Eita, calma, calma Não, falei pra ficar calmo? Isso aí só foi bom Meu amigo te furou aí Vambora, vambora Não vamos perder tempo não Esse foi só um contratempozinho básico É, ele não tá aqui, mas não dá pra lutear não, é a cabana? Não, eu não Você fez? Calma, Driscoll não está aqui Ele estava aqui, eu sinto Se eu tivesse levado você, eu não teria salvado sua vida É um bom ponto, Arthur É, rapaz, agora se deixar o cara solto Já sabe que vão pegar ele Eu me vou pegar ele É, eu sei Vamos, vamos para o campo Então você tem o dinheiro aí? Qual dinheiro? É, provavelmente é o dinheiro Emphim Eu vou ver Eu vou aproveitar Eu tenho pra vocês, jovens, para o chaminé Vê, Arthur? Eu não estou tão ruim Ei, Bill Por enquanto Vamos direto para a chaminé, amigo Calma aí Vamos ver o que tem aqui antes Massa de dinheiro, 14 dólares É isso Ah, mas deve ter mais na chaminé Tem arma Trocar por carabina de repetição Será? Escopeta de cano duplo Se a arma está suja, dá uma frica suja com o uso Você pode cuidar delas apertando a E3 Quando o item estiver destacado no menu Tá, mas cadê essa grana, velho? E por que eu não consigo? Ah, tá Segurei a L1 para abrir o menu de armas R3 Para limpar a escopeta Mirar, limpar, quadrado Ah, vai melhorando a capacidade dela Cala o dano Cadência, recarga Precisão Entendi Basculha a chaminé É para isso que eu estou aqui, né? Seiscentos contos Gostei Mas já dá para fazer uma feira, né? Minha parte, cem Tudo bem Pegar Óleo de cobra Fecha Fecha a gaveta Eu deixei minha arma aqui no chão, velho Eu vou largar Largar a escopeta de cano duplo Ou carabina de repetição Eu não posso ficar com as duas, não? Ah, que palha Eu achei que eu podia ficar com as duas Se a base de fôlego está vazia O fôlego irá regenerar mais devagar Durma como alimentos Com carne E enlatados Para instalar sua base de fôlego Ok Alimento é tipo enlatado Gostar um pouco da base de vidro E parte da sua base de fôlego O que é isso aqui? Mais 11 dólares Opa, estou sendo procurado Vambora Vamos sair logo daqui Acabou a brincadeira Deixa eu ver para onde que eu vou também Não é para qualquer lugar, não Eu posso voltar para o rancho, não? Eu não posso ir para lugar nenhum Que estarece Eu tenho só que sair daqui, então Tá bom Vamos só sair daqui Procurado Estou sendo investigado Ah, eu acho que eu vou para o meu acampamento Caramba Não, velho Para com isso Apareceram dois sujeitos ali Aqui eu não estou mais sendo procurado Beleza Ah, agora já desbloqueou o lugar para eu ir É isso aqui Mirante Eu posso falar com o Dutch Vou encontrar um comprador para os títulos Ou posso falar com o Zé Ou posso falar com o Zé Ou posso falar com o Zé Melhor Melhor Vamos ver se dá para cortar, né? Opa, tem Não, não dá para cortar Dá para descer aqui? Dá Ah, vou cortar caminho Você acha que eu vou fazer o caminho certinho? Eu não Se bem que eu já estou perto, né? Não tem nem com o que me preocupar Vamos lá Estou bem perto Olha a fumaça lá na frente Mas não é do meu conceito agora Agora eu tenho que fazer outras coisas Tenho que voltar para o meu acampamento Falar com o Zé Para ver o que ele tem para mim Caramba, o acampamento está longe, hein? Já que estava mais perto Beleza, estamos chegando Falar com o Zé